Pessoal, ó, bem rapidinho aqui pra gente começar a fazer exercício e a tarde vai passar voando. Imagina um recipiente. Eu falei rapidamente, é que eu duvido que o senhor pedisse, deduz a lei de Stéphane, eu duvido que alguém conseguisse. Até porque pra aprender uma dedução na vida, o cara tem que praticar muito e muito, o cara olha que ridículo, vai fazer e não faz. Quantas vezes eu li uma dedução? Isso é ridículo. Chegava em casa, não saia dedução. Tinha que olhar no caderno, tentar de novo, passava dois dias de fazer a dedução, já tinha esquecido como é que era. E é um dos melhores vestibulares do país, eles cobram, tá? Deduza tal coisa, questão discursiva. Deduza tal equação. Por isso que eu me dou esse trabalho. Professor, fala, meu querido. Eu vou te confessar que eu não sou especialista. Eu não sou especialista na URGS, mas eu acho que ela deve ter questões cursivas e se tiver, tem essa chancezinha, assim. URGS, Universidade Federal do Rio do Sul. É URGS, na verdade. A galera chama de URGS. Isso muda. Isso varia. Pode acontecer. Olha que interessante, galerinha. Vamos lá. A partir de agora, se alguém abrir a boca, seja para qual comentário for, vai perder o ponto de participação. Beleza? Se não seja levantar a mão para me perguntar alguma coisa, se eu ver tua boquinha se mexendo, vai perder o ponto de participação. Porque eu não boto no Maria do Carmo, não. Eu já falei, Maria do Carmo, quando alguém sair da minha sala, só vai poder retornar com o pai no colégio. Esse ano eu ainda não expulso em ninguém. Tá beleza? Mas quando tu sair por aquela porta, porque tu mandar para a rua, para tu voltar, o teu pai vai ter que vir aqui falar comigo. Eu quero olhar no olho dele e conversar com ele sobre o que está acontecendo na tua vida. Tá bem claro, né? Desculpa, tem que ser grosso. Tem um ou outro aí que está meio perdido. Estou sabendo. Então, olha só. Está cheio de líquido. Que líquido, professor? Não sei. Pode ser bosta de vaca líquida. Cuja densidade errou. Esse tonel de merda de vaca tem uma altura H. E eu quero descobrir qual é a pressão de bosta de vaca atuando no fundo do recipiente. Ah, professor, você vai baquíssimo. Não é, querido? Tem coisa para fabricar na indústria que tem que comer merda de vaca que vai. Tipo adubo. Merda de vaca. Como é que se calcula a pressão, professor? Ué, acabamos de rever que é força sobre área. Porém, que força é esta que vai atuar no fundo do recipiente? É o peso da bosta da vaca. É o peso da bosta da vaca que vai estar distribuído na área do fundo do recipiente. Mas como é que se calcula peso nessa vida? M vezes G. Porém, o sujeito que colocou bosta de vaca lá, ele não sabe qual é a massa. Ele sabe qual é o volume. Ele trouxe caminhões de bosta de vaca e foi colocando lá dentro. Então, ele quer saber a massa. Mas nós sabemos que densidade de questões anteriores é massa sobre volume. Então, eu vou substituir a massa por ρ vezes V. Tudo bem para vocês? Eu tenho todo o direito matemático, é honesto essa transformação, no lugar do M. ρ vezes V vezes G sobre A. Porém, como é que se calcula mesmo o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura, onde esse A é a área do chãozinho do cilindro. Já que o volume é a área da base vezes a altura, eu tenho todo o direito, no lugar do volume, eu tenho que colocar A vezes H. E já que tem A em cima e A embaixo, o número dividido por ele mesmo, dá 1. Por isso que para calcular a pressão embaixo do líquido lá, ou do O, pode ser sólido no caso, não tem problema, né? Ou pastoso. É assim, ó. Eu sempre gostei de usar no lugar do ρ a letra grega mi, porque aí nessa hora a gente falava para a galera mi, g e hoje. Para a galera ficar feliz. Mi, g e hoje. Para a galera gravar bem fácil o terreno de Stev. Mas os vestibulares por aí estão usando ρ como densidade. Então acabou com a piada. É, eu falo, eu sempre gostei de mi, g e hoje, mas é legal. Eu sempre mi, g e hoje, ano passado, era... Era o m, g e h, era um falso mi, g e hoje, né? Porque não é mi, isso aqui é m, né? Deveia ser mi, mi, g e hoje. M, mi, g. Galerinha, só tem um detalhe. Aqui era vaco. Marido da vaca, não. Vaco, ali não tinha nada? Essa piada de lá não, né? Aqui já tinha alguma pressão, não tinha? A pressão A? Atmosférica. Atmosférica. Então se eu quiser nessa fórmula levar em consideração a pressão atmosférica, eu teria que reescrevê-la. Eu teria que escrever assim, ó. A pressão no fundo do recipiente é a pressão em cima do recipiente mais a pressão gerada pela coisa. ρ, g e h. Essa formuleta é que é conhecida como Teorema de Stevin ou Lei de Stevin, se vocês preferirem. Observe que eu poderia passar o P0 pra cá, né? Ficaria assim, ó. P menos P0 igual a ρ vezes g vezes h. Ou ΔP igual a ρ vezes g vezes h. Porém, eu vou te confessar que eu costumo mais partir desse ponto aqui, ó. Pra usar essa fórmula. O exemplo clássico é um exemplo que eu já vou te dar a dica que vai cair na prova. É aquela questão do mergulhador da Petrobras, lembra? O mergulhador de águas profundas da Petrobras está fazendo um conserto a uma profundidade de 200 metros. Sabendo que a densidade da água é mil quilogramas por metro cúbico, sabendo que a pressão atmosférica é 100 mil pascal, determine a pressão atuando no mergulhador. Se o cara lembra que a cada 10 metros de água aumenta uma atmosfera, o cara pensa, 20 atmosferas de água mais uma de ar, 21 atmosferas. Só que na prova eu posso pedir em pascal, né? Aí você poderia lembrar que uma atmosfera são 100 mil pascal e multiplicar por 100 mil. 21 vezes 10 na 5 ou 2,1 vezes 10 na 6. Porém, muito mais bonito é tu pegar a fórmula do Teorema de Steves e substituir os dados. Qual é a pressão atmosférica? 10 na 5. Massa específica da água? 1.000 ou 10 na 3. Gravidade. Não falou nada, vamos usar 10, é claro. Profundidade. 200. Então, olha só, claro que eu poderia, no lugar do 10 na 5, escrever 100 mil. 2 vezes 10 dá 20. 3, 4, 5 vezes 10 na 5. Concorda que 1 vezes 10 na 5 mais 20 vezes 10 na 5? Vai dar 21 vezes 10 na 5, ou para ficar bonito, 2,1 vezes 10 na 6 pascal. Pessoal, eu não estou enxergando que é 21 atmosferas. Aqui é 21 vezes 10 na 5. 10 na 5 é uma atmosfera, né? 21 atmosferas. Daqui tu poderia escrever, então, 21 atm, ou 2,1 vezes 10 na 6 pascal. Com esse aqui? Tu vê que como o cérebro é traidor, né, cara? O cérebro é uma máquina incrível, mas volta e meia de sacaneia. Algum de vocês diria que isso aqui não é 21 na x? 21x? 1x mais 20x. 21x, né? Por que que quando aparece 1 vezes 10 na 5 mais 20 vezes 10 na 5, por que que o cérebro trava, né, quando a gente fala 21 vezes 10 na 5, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Comigo aconteceu também. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu sempre achei isso ridículo. 20x mais 1x, 21x. Mas quando eu vi o cara escrever 10 na 5 mais 20, 10 na 5, igual a 21 vezes 10 na 5, eu me perguntei a mesma coisa. O que aconteceu ali? E muitos explicavam, explicavam, eu ficava viajando. Até que um dia o professor falou, Otávio, bota x no lugar do 10 na 5. Aí, meu Deus, começou a ir, ó. Aí eu vi, meu Deus, como é que eu não enxerguei? Uma coisa mais 20 coisas dá 21 coisas. É só colocar o x no lugar da 10 na 5, pro cérebro não travar. Beleza? Digo mais, ó. Pra ver se eu estimulo algumas pessoas. Tudo bem pra vocês? 5 vezes 20 mais 6 vezes 20 é 11 vezes 20. Assim como 5x mais 6x é 11x. Tá beleza, galerinha? Certo? Cuidado com isso. Quando tu vê que vai travar, bota um x, pensa com a letrinha que não vai dar pau, e depois devolve o número no lugar da letra pra tu aplicar um golpe nele que te aplica golpe de vez em quando. Certinho? Boa pergunta, garoto. Com certeza mais pessoas tinham essa dúvida e não se manifestaram. Então era 1 vezes 10 na 5, beleza? Coloquei 1 ali pra explicitar, né? Que era 1 coisa mais 20 coisas, deu 21 coisas. Agora, vocês podem se deleitar com as questões. Vamos ver. A 3, parece bonitinha, a questão 3, da página 38. Não é possível, é a única que tem conta. Faz a questão 4 também, 3 e 4. 3, 4 e 5. Página 38 de uma vez toda. Faz a página 38. Falei sobre a experiência de Torricelli, não falei? Né? 160 milímetros de Mercúrio. Então depois ali, se tu quiser dar uma relida na 39, na 40, pra ver se tá se pegando a mãe. Tranquilo. E aí a gente faz também a página 41. Então agora é página 38 e página 41. Vamos tentar dar um gás pra não sobrar nada de tarefa. Assim no finalzinho da segunda aula já começa a corrigir. E bata um papinho sobre vasos comunicantes com vocês. 38 e 41. Se tiver uma meia questão na página, faz. Na dúvida, faz. Tô indo nas carteiras, tira a dúvida. 38 e 41. Isso aí, então não tem que fazer. É, ó. Como a página 38 e uma questão começa na 37, não tem que fazer também. Ah, garota, ninja, obrigado, hein? Vou entregar a recuperação paralela enquanto isso.